SANTE! Enxerrada cultural, porra vai sair do tanque, o que vocês querem ver? SANTE! Vô, sabe o que vai virar? E aí? Melhor, eu vou levar essa porra na cara dele. Aí, 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 aí. Cê sabe que mandou a rima acelerada e não freia. Aqui eu vou chegando, mando, jogo tudo na telha. Ai moleque, se ligar não freia. Você é kings, mas nessa porra tu não reina. Você não reina aqui, se liga que eu vou te falar. Você só é o mais um aqui, só pra zoar, só pra brincar. Se liga, vê se não se açoite. Enquanto eu tô no trono, eu sou o rei. Você é o só o bobo da corte. Só faz palhaçada, se liga que eu vou zoar. Cê sabe que eu chego brincando, eu só vou gastar. Aí moleque, se liga na improvisada. Eu sou o rei, mas consciente que minha coroa tá na minha casa. Aí moleque, se liga, deixa eu te dizer. Ela tão honrando um filho aqui no RB. Eu vou honrar o conceito, até te respeito. Uma vaca no teu peito, falo que tu não é sujeito. Tu não é sujeito homem, se liga no improvisado. Se fosse sujeito português, você era prejudicado. Tira de resposta, emissão mirantes, 40 segundos. Aí, aí drill. Tá ligado que é mesmo uma hora, mais suave. Aí, aí. Agora rapaziada, bora passar aquela energia. Como? Assim ó. Vou, 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 vou. Aí, vou, aí. Sua coroa tá em casa e cê deu falha. Orando pra você ficar bem depois mano aqui dessa batalha. Entendeu como é que eu passo frio? Sinceramente, no pistolho hoje sabe que tu vai cair. Você é o rei. É muita treta. Só que eu apresento o famoso drill rei da Coca da Preta. Então pega atenção. Como é que eu vou fazer aqui? Você é vacilão. Eu não quero reinar. Entende improvisado. Como é que eu vou fazer e você é meu aliado. Entende meu mano? Olha só. Como é que eu vou fazer? O meu pré-store eu vou causar que tem o pior. Olha só mano. Não tem escuta. Como a gente hoje é seu. Você é rei e hoje é tua revolta. Aí você não entende. Nesse conhecimento. Como é que eu chego no pré-store aqui nesse momento. A voz tenta entender que tá mesmo. E mesmo assim hoje a gente é aliado. É revolta de rebelião. É a rebelião. É diferente. Eu entendi. Entende meu mano? Tá ligado? Eu já sentei. Entende meu mano? É batida. Esse daqui é teu marco de camisinha. Mas nunca transou na vida. Tu tá de sacanagem. No meio do frio. Vira a base. Que esse menino na frente eu vou destruir. Segundo Raul de mais 45. Adorantes. Aí. 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 Entende mano? Quando eu vou causar seu fim. Só que eu vou entender meu mano. Que eu vou rimar no tipo assim. Compositor é bom. E eu vou tipo assim. Mas é tipo a Hollywood. No futebol virou ruim. Entende como eu faço meu freestyle transformou. Pra você entender como é que você vai virou. Me chama de freguês. E um verso é comum. Entende como eu faço. É que você é só mais um. Porque eu rimo do início ao fim. Me chama de freguês. Só não esquece que tá 5 a 3 pra mim. Então você já sabe. Seu make eu faço um frio. Sinceramente na rima hoje tu vai cair. Entende mano? O freestyle é zala. Você é meu irmão. Mas dentro com mais caqueado. E a amizade atrada. Entende? Não frica tranquilo. Por isso eu vou fazendo meu freestyle. Você sabe que eu te aniquilo. Eu te aniquilo. Eu te aniquilo. Tô tranquilo. E eu te amasso fazendo freestyle. No meu desfragização. Entende? Gire só no meu luto. Você é da BN. Nemazinha é o mais fraco do teu grupo. Calma ai. Calma ai. Calma ai. Calma ai. Calma ai. Andro. Almirante. Adirante Andro. Carulho quem gostou da remédio do freestyle e domicil Almirante? É ele. É ele mesmo? 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 Eu vou te orando assim. O meu irmão de coração mesmo. Mas eu vim. 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 Aí, aí, você é sem neurose, se liga, eu mordo aqui no momento Você é sem neurose, mas também você é um merda, é sem talento E o bagulho é louco, se liga, eu vou falar Mas quando eu escuto o seu som, aí, sono pra caralho Tem que rir da tua cara, tem que derretar tua cara Se liga, eu chego, vou mandar na improvisada Aqui não tem de acurada, se liga, preste atenção Eu sou rei, você é inquilino, eu tô com a preposta Você é o maior cuzão, mas você morrendo, fez nada certo Você sabe que eu chego aqui, eu sou concreto Você que cobre imposto, meu aliado, porque eu sou rei Você pra mim aqui é só o meu empregado E o bagulho é louco, respeita por favor Você tem que ser meu empregado, ir na cara cobrar imposto Não cobrar os meus avôs, tá bom? Suave, amoral, porque você ficou desafortunado Agora eu chego no instrumental Olha só, eu não queria falar isso, mas tu foi muito esquisito Você veio desacatar meu grupo, isso é muito esquisito Olha só, se liga, na improvisada Eu já cheguei no game e você antes não era nada Jogou na cara, hein Jogou na cara, hein Jogou na cara, hein Jogou na cara, hein Parando quem gostou da Região do Kristy do Dcio Parando quem referiu a Região do Kristy do Amirante MC Alviretti MC Alviretti MC Alviretti MC Alviretti MC Alviretti Tu chorou no freestyle, se liga na improvisada Eu ganhei, é porque você aqui não aguenta levar porrada E o bagulho é louco, se liga, presta atenção Quero ver tu mostrar que é capaz Pra ganhar aqui do negão, porra É pra dar mano no freestyle tranquilão Mas o cara que fala de porrada E aqui não tem disposição Então você não aguenta Encontrar no freestyle melhor agora se aposenta Eu te moelo na porrada e te moelo no free Mas não encosto em um cachorro morto Que não vai me diminuir E o bagulho é louco, se liga, vou te falar Se já tem a mão com merda, é melhor parar né Olha só pra agora você entender Nesse concreto, porque é diferente Aqui é o certo pelo certo Eu sou todo errado e sou concreto Só que é diferente, porque aqui eu sou errado Que deu certo pelo certo Aê, 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 aê Aê, 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 é o certo pelo certo Tu é sem caô Mas você foi todo errado que chorou Porque sabe que o drill que ganhou E o bagulho é louco é o que ganhei Você é um merda aí aqui Eu que no freestyle representei Pra você entender como tu é uma fraude Se você tivesse ganhado aqui não tava o terceiro round Entendeu? Só pra tu entender É o terceiro só pra mim te amassar mais É a fraude, se liga agora É sem rima de Tieta Teia Você só chorou e tá no terceiro que pediu pra a teia E o bagulho é louco, rap é compromisso Tá tão nena que ficou chorando pros seus amigos Eu pedi pra a plateia, meu mano Esse é meu free Então Barbaruno, o PCC, eu saio daqui Então... Que eu te amassar mesmo você sendo, meu irmão Vocês pediram que é o terceiro round, né? Só levanta a mão Só levanta a mão